Item 8, processo 48.500, 15.01, 2011 e 60. Aprimoramento da metodologia prevista na resolução normativa 440 de 2011 para representação das usinas não simuladas individualmente que não iniciaram a operação comercial nos modelos computacionais utilizados para o cálculo do custo marginal de operação e para a formação do preço de liquidação das diferenças. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofina. Nesse item haverá uma apresentação técnica a ser feita pela SRG. Em 5 de julho de 2011, a resolução normativa 440 de 2011 estabeleceu os critérios para a consideração de usinas não simuladas individualmente nos modelos computacionais de planejamento da operação e de formação de preço. Em 28 de julho de 2011, o Ministério de Minas e Energia apresentou petição a ANEL solicitando a concessão de efeito específico ao mencionado ato normativo dado o impacto significativo que esse ocasionaria nos níveis metas do procedimento operativo de curto prazo, conforme apresentado pelo NS em reunião do CMSE. Em 29 de julho de 2011, solicitado o efeito específico foi concedido por meio do despacho 3.103 de 2011 até que a matéria fosse deliberada pela diretoria da ANEL. Em 30 de agosto de 2011, a diretoria da ANEL decidiu pela abertura da audiência pública 47-2011 no período de 1º de setembro a 3 de outubro de 2011 o objetivo de obter contribuições para o aprimoramento dos critérios para a consideração dos modelos computacionais de planejamento da operação e de formação de preço das usinas não simuladas individualmente que não iniciaram sua operação comercial. Essa audiência pública recebeu contribuições de várias associações de classe e agentes relacionados. A avaliação dessas contribuições está descrita na nota técnica 006-2012 da SRG ANEL. É o relatório. Apresentação técnica. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar aqui a avaliação das contribuições da audiência pública 047 e também a apresentação da proposta constante nota técnica 06-2012 da SRG. A audiência pública 047 permaneceu aberta durante o período de 1º de setembro a 3 de outubro do ano passado e o objetivo era aprimorar a proposta da resolução 440, mas apenas no que se refere à representação nos modelos computacionais das usinas não simuladas individualmente que ainda não entraram em operação comercial. Ou seja, só as usinas referentes à expansão. Isso porque as usinas existentes seriam representadas conforme a proposta da 440, mantida dessa forma, em que seria utilizada a geração média, o histórico da geração média das usinas, que é o melhor dado que nós temos atualmente disponível para esse tipo de representação. Então foram recebidas as contribuições da ABAP, da BRASI, da ABRAJETI, da CCE, da IDP, do ONS e da Única. Vamos comentar rapidamente aqui, de forma bem resumida, as contribuições. Inicialmente, a ABAP e a BRASI manifestaram-se a favor da manutenção da resolução 440, conforme ela for aprovada. A EDP e a ONS sugeriram a manutenção da garantia física para a representação dessas usinas nos modelos computacionais. Com relação a essa manutenção da garantia física, nós vamos mostrar no próximo slide, por favor, o gráfico que traz a relação da geração sobre a garantia física para as três fontes estudadas. Inicialmente, para as PCHs, essa relação vale 79%, para as usinas da biomassa, as PCTs, a relação é de 54%, e das eólicas, 76%. Essas informações foram obtidas de uma apresentação da CCE ao CMSE. Então a gente pode notar aí que a geração dessas usinas, não se mostra muito aderente à garantia física. Então a gente, nesse momento, deve separar duas coisas. Primeiro, a garantia física para efeito de lastro comercial das usinas, e, em segundo, a questão da representação nos modelos computacionais. Próximo slide, por favor. Uma proposta bastante interessante foi trazida pela CCE, que sugeriu que, no caso de usinas contratadas em ambiente regulado, seja CCR ou CER, é que esse montante de energia contratado seja utilizado como referência de geração nos modelos, caso este montante seja maior do que o resultado da aplicação do fator da 440. Essa sugestão da CCE baseia-se no argumento que o ambiente de regulado possui rígidas cláusulas contratuais, e logo levaria os agentes a um compromisso mais firme no atendimento ou de entrega de energia. Só que a proposta da CCE tem um problema, que a representação aconteceria de forma estática, ou seja, se as usinas existentes passarem a gerar menos do que o contratado, essa redução da geração não seria capturada. E também a CCE não citou como seria feita a sazonalização desses contratos para refletir a sazonalidade da geração intrínseca a esse tipo de empreendimento. Por conta desses dois problemas, a SRG avançou na análise da proposta da CCE para as usinas e a biomassa, e calculou então duas razões. A primeira dela, a razão entre a energia gerada alocada aos CCRs ou CER, sobre a energia contratada por meio dos CCRs ou CER, e a segunda razão seria a energia gerada alocada ao ACL sobre a energia disponível para a contratação no ACL. O resultado é colocado no gráfico do próximo slide, por favor, que traz a frequência simples do atendimento desses contratos. No caso do ACL, das 28 usinas analisadas, apenas uma possui a relação geração sobre contrato menor ou igual a 60%, e 23 geram acima de 90% da sua contratação. E no caso do ACL, das 27 usinas analisadas, 18 possuem a relação geração sobre disponibilidade menor ou igual a 60%, e apenas 5 geram acima de 90%. Então a gente vê que é clara a diferença no atendimento do contrato ou da disponibilidade contratual para os distintos agentes. Próximo slide, por favor. Com base nessa análise da SRG, foi trazida a proposta para a biomassa, no qual o universo das usinas seja dividido em dois grupos. Primeiro, os montantes referentes aos compromissos no ACR, que abrange CCR, CER e Proinfa, e dois, os montantes de disponibilidade de garantia física para a contratação no ACL. Então seria segregado desses dois grupos. Propôs-se então a utilização do fator da resolução 440, aquele mesmo fator, mas agora é separado por ambiente de contratação, no caso da biomassa. Dessa forma vai existir, por meio, submercado e ambiente de contratação, um fator por meio, submercado e ambiente de contratação, que será então multiplicado pela capacidade instalada também por ambiente de contratação das usinas futuras. Aí embaixo a gente tem um exemplo bem rápido. No caso, por exemplo, se as usinas existentes estiverem atendendo atualmente 100% da contratação do ACR, esse fator de 100% será levado para as usinas futuras, mas somente nessa parcela relativa ao ACR. E no caso do ACL, se esse atendimento for de 70%, esse fator de 70%, então vai ser levado para as usinas futuras, somente naquela parcela referente ao ACL. Qual que é a vantagem dessa proposta aí? Na verdade são duas. Primeiro, captura automaticamente uma eventual mudança no perfil de atendimento dos contratos, ou seja, se os contratos passarem a não ser mais atendidos pela geração, esse fator vai capturar esse não atendimento. E em segundo, a representação é automática da sazonalização, da sazonalidade da geração, o que a proposta da CCE não havia especificado anteriormente. Próximo slide, por favor. Isso foi para a biomassa. No caso das usinas eólicas, nenhuma avaliação pode ser feita ao atendimento do CCRC, porque o histórico de geração das usinas existentes atualmente é proveniente apenas do PROINFA. Então, qual que é a proposta pré-eólica que a CRG formulou? A gente mantém a utilização do fator da resolução 440, porém ele deve ser adotado somente após a formação de um histórico consistente de dados de medição. Até a formação desse histórico, deve ser utilizada a garantia física para a representação dos modelos computacionais. A CRG entende que a partir de 2014 já seria adequado considerar esse fator, porque até lá devem entrar cerca de 141 usinas eólicas com potência instalada total de 3.850 MW e que somadas às já instaladas atualmente formariam um histórico significativo para o cálculo do fator. E a proposta para a PCH, a CRG sugere também manter o fator único da resolução 440. Primeiro, porque a alocação de energia nos diferentes ambientes de contratação acontece após as transações da MRE, portanto, essa energia acaba sendo contaminada por usinas de IHS. E segundo, porque as PCHs têm contrato por quantidade em qualquer que seja o ambiente. Então, esses fatores calculados tendem a ser muito próximos para os dois ambientes analisados. Por fim, próximo slide, por favor. Nós trazemos aqui a comparação entre a representação do PMO de dezembro de 2011 e a proposta feita pela CRG na nota técnica. Vamos olhar primeiro para as curvas em azul, que representam o supermercado sudeste, o subsistema sudeste. A linha com marcações apresenta a representação das usinas no PMO e a linha azul sem marcações, essa linha lisa, representa a representação da nova proposta da CRG. A gente vê que é nítida essa diferença nessas duas representações. Especialmente porque a expansão do sudeste acontece basicamente por biomassa e PCH, considerando as pequenas usinas somente. E, por conta disso, essas duas fontes são as que sofreram as maiores alterações nessa nova proposta da CRG. Olhando agora para as curvas em verde e em vermelho, a verde representa o nordeste, em vermelho o sul. A gente vê que essas curvas estão sobrepostas, a linha com marcações em verde e sem marcações em verde e a linha com marcações em vermelho e sem marcações em vermelho. Isso acontece porque a expansão do nordeste e do sul acontece basicamente por usinas eólicas e as usinas eólicas, como já foi visto, a gente propõe não alterar até 2014 a representação dos modelos. E, por fim, nós temos aí a curva em laranja que representa o norte. A expansão no norte é muito pequena em relação a essas usinas. Por isso que essa curva saiu sobreposta à curva com marcação e sem marcação. Isso que a gente tem que apresentar. Muito obrigado. Procuradoria. Presidente, proposta em contrarrespaldo na competência normativa dessa agência, com base no artigo 2º e 3º da linha 42796, tratam de questões eminentemente técnicas que, ao ver da Procuradoria, estão em condições de serem submetidas à apreciação do colegiado. Então, a representação contida na resolução 442.001 prevê a divisão das usinas não simuladas individualmente em dois grupos. O primeiro compreende as usinas que já estão em operação comercial para as quais foi considerada a média do seu histórico mensal de geração dos últimos cinco anos com estimativa de geração futura, agregada por subsistema. Para o segundo grupo, formado pelas usinas que ainda não iniciaram sua operação, optou-se pela adoção de um fator calculado por mês conforme o submercado que traduziria a efetiva geração que vem ocorrendo nas usinas existentes frente à sua capacidade instalada. Esse fator deveria ser multiplicado pela potência de cada usina não simulada e o valor resultante seria considerado como montante de disponibilidade a ser representado nos modelos computacionais. Dessa forma, esta representação considera que a geração de energia pelas usinas futuras se comportaria conforme a geração das usinas existentes, quer dizer, geração futura em relação à geração existente. A P47-2011 tratou da reavaliação da proposta associada a este segundo grupo, uma vez que os órgãos responsáveis pelo planejamento da expansão do sistema elétrico argumentaram que a metodologia aprovada não considera a evolução tecnológica no modo de produção de energia elétrica de uma determinada fonte. assim, a metodologia presente na resolução 440-2011 não observaria esta maior expectativa de geração de forma imediata, mas tão somente após iniciada a operação comercial da usina quando essa já dispusesse de um histórico de medição. Essa foi a argumentação usada. Quanto a essa questão, já na primeira audiência pública sobre o assunto, no caso AP21-2011, a CPFL havia manifestado a preocupação de que as usinas eólicas, a tecnologia utilizada naquela já construídas, poderia ser diferente daquelas que estavam sendo licitadas e que, portanto, o fator não seria adequado para representá-las. De fato, as primeiras usinas eólicas que entraram no âmbito do programa de incentiva a fontes alternativas, o ProInfa, eram usinas com turbinas Enercon E40, E44 e E48 com torres de altura média de 55 metros. Hoje, uma tecnologia superada. E aí, comenta que as usinas hoje já em construção adotam uma tecnologia bem realmente mais avançada. Cabe destacar que, enquanto o fator de capacidade média de verificado das usinas eólicas instalados é de cerca de 30%, a média do fator de capacidade dos últimos leilões foi de 44%, existindo, inclusive, uma usina vencedora com fator de capacidade de 60%. Este menor fator de capacidade média das usinas do ProInfo não pode ser explicado pelas questões tecnológicas, pelos motivos expostos anteriormente. Tampouco pode ser justificado pela ausência de previsão contratual de penalidades relativas ao não atendimento dos contratos, uma vez que o ganho pela geração de energia de cerca de 300 reais por megórdia de hora é muito superior ao preço de venda da energia eólica verificada nos últimos leilões, ou seja, existe um forte incentivo para geração associada ao preço da energia do ProInfo. Assim, apesar de considerar que a metodologia então proposta para a representação das usinas eólicas esteja adequada, considero justificável a adoção de um período de transição para sua efetiva adoção, uma vez constatada a disparidade entre os valores de fator de capacidade das usinas existentes e daqueles a serem implantadas. e assim, e ainda seu histórico de geração significativamente inferior aos das demais fontes é a perspectiva de rápido crescimento da participação dessa tecnologia, inclusive com diversificação de locais de implantação que proporcionará uma base de dados mais abrangente e robusta. Nado esse contexto, passo a tratar as principais contribuições da audiência pública 47. A BIAB e a BRAS manifestaram-se a favor da manutenção da resolução 440 conforme originalmente aprovada. A primeira, apoiando a aplicabilidade anteriormente apresentada pela ANEL e a segunda, destacando o seu entendimento de que, com relação às usinas futuras, a metodologia proposta é eficiente, pois utiliza uma janela móvel de 60 meses atualizada anualmente e assim torna-se capaz de capturar as evoluções tecnológicas que venham a ocorrer nesse período. A EDP propôs que se considere como previsão de geração para as novas usinas, não simuladas individualmente nos modelos computacionais, a energia vendida nos leilões de energia nova, ou seja, a utilização da garantia física. Para as demais usinas novas, propõe que sejam comparadas com usinas fisicamente próximas, ou que também seja calculada sua garantia física. O intuito da proposta, segundo o agente, é manter a aderença da geração futura com os cálculos da geração física validados pelos órgãos competentes para os leilões de energia nova, e no caso das demais usinas que não possuem garantia física, que haja uma maior proximidade com a realidade. No mesmo sentido, o ONS recomendou para o caso de usinas de expansão para as quais não se pode assegurar a priori o mesmo desempenho de usinas existentes pela manutenção das premissas vigentes, podendo haver exceção para usinas de expansão cujas características técnicas e físicas sejam idênticas às de usinas existentes, localizadas inclusive no mesmo sítio. Recomendou também o ONS que haja consistência entre as proposições de revisão das portareias que irão determinar as metodologias de cálculo das garantias físicas das usinas eólicas PCH e Biomass ora em curso no âmbito do Ministério de Minas e Energia com os procedimentos que deverão ser adotados para considerar a contribuição de energia das usinas de expansão ainda que é seu entendimento caso do ONS que esse assunto precisa ser aprofundado em continuação aos processos que estão em andamento no âmbito do CEPAMP da CEPAMP inicialmente a área técnica registrou sua surpresa com a nova posição do operador pois foram realizadas diversas reuniões entre a agência ONS e a CCE para formular a proposta contida na resolução 440 em nenhuma ocasião o ONS deixou de registrar sua concordância com a proposta evoluiu na sua posição discussão argumenta ainda a área técnica que teoricamente a utilização da garantia física como previsão de geração de um determinado empreendimento é bastante razoável uma vez que para pequenas usinas a garantia física deveria representar exatamente a expectativa média de sua geração foi baseada nesse fato que a garantia física era utilizada atentão para a representação nos modelos ocorre que com o aumento da participação desse tipo de fonte um olhar mais atento foi dirigido para esta representação que não se mostrou adequada uma vez que os empreendimentos a média que entrava na medida que entrava em operação comercial não apresentavam o desempenho pressuposto por seus empreendedores e pelo poder concedente como exemplo das usinas que possuem garantia física publicada pelo Ministério de Minas e Energia a relação geração garantia física entre janeiro de 2006 e dezembro de 2010 é a que mostrou na apresentação TEC de 79 para pequenas centrais hidrelétricas PCH de 54% para termoelétricas movidas a biomassa e de 76% para para óleoelétricas não cabe aqui avaliar os motivos para descansamento do valor da garantia física com geração efetiva das usinas mas este fato não pode ser ignorado frente a necessidade de se planejar corretamente a operação do sistema a CCE por sua vez sugeriu que no caso das usinas contratadas em ambiente regulado CCAR e CE que o montante de energia contratado seja utilizado como referência de geração dos modelos caso este seja maior do que o fator calculado conforme a metodologia inicial proposta pela resolução 440 essa questão foi bem explorada na apresentação técnica eu acho que a área já explicou de maneira até mais didática a evolução que houve na proposta da reunião técnica mas levando em consideração essa proposta da CCE eu acho que essa parte que eu posso passar já para usinas hidroelétricas estou no item 27 e as eolioelétricas não há como fazer tal avaliação uma vez que para as primeiras a separação por ambiente de contratação se dá após a alocação da energia pelo MRE o que mascar o resultado verificado e pela inexistência para as usinas eólicas de um histórico de geração de usinas comprometidas com o CCARC uma vez que as usinas existentes são do âmbito do Proinfa conforme já mencionado também não se considera razoável avaliação separada por ambiente de contratação para fontes cujo agente não possui controle do insumo visto que para a biomassa há uma nítida separação entre os ambientes de comercialização a área técnica sugeriu com o que concordo que o universo das usinas futuras movidas a biomassa seja dividido em dois grupos primeiro naquelas com compromissos assumidos no ACR abrange então o CCARC e o segundo as demais com disponibilidade de garantia física para contratação no ACR mantendo a linha adotada pela resolução 440.001 e utilização de um fator que traduz a efetiva geração que vem ocorrendo nas usinas existentes frente a sua capacidade instalada mas agora separado por ambiente de contratação desta forma existirão fatores por mês fonte submercado e ambiente de contratação que seria multiplicado pela capacidade instalada por ambiente de contratação das usinas futuras também isso foi bem demonstrado na apresentação técnica se em caso as usinas existentes comprometidas com o ACR atenda 100% de seus contratos seja considerado que as usinas futuras também atenderão a totalidade de seus contratos caso essa razão se altere a mudança será automaticamente capturada pelo fator tal proposta tem a vantagem de representar os montantes contratados com expectativa de geração nos modelos e ao mesmo tempo manter automaticamente o monitoramento do atendimento dos contratos e definir a sazonalização da geração para as usinas eólicas proposta é que seja mantida a utilização do fator calculado nos modos apresentados na resolução 442.011 mas que este seja adotado apenas após ser formado um histórico considerado de dados de medição sendo que até a formação desse histórico deve ser mantida a utilização da garantia física nesse sentido acompanho a área técnica que sugeriu a utilização desse fator a partir de maio de 2014 visto que nessa data já haverá um histórico considerável de usinas eóleo elétrica vendidas no ambiente regulado compreendendo o universo de 140 usinas a serem instaladas em 2002 e 2013 com potência instalada de 3.853,5 megawatts que somados as já instaladas é bastante representativo para compor o histórico de formação do fator para usinas eólicas por fim para as PCH sugiro que seja mantida a proposta da resolução 440 de 2011 por já existir histórico consolidado de dados de geração portanto diante do exposto do que consta do processo voto por aprovar a alteração da representação das usinas não simuladas individualmente que não iniciaram a operação comercial que trata o artigo terceiro da resolução 440 de 2011 para utilização a partir do PMO de abril de 2012 conforme nota de resolução anexo eu voto discussão eu tenho ainda só uma dúvida mas com relação a eólica eu estou entendendo até 2014 até mais de 2014 fica com exatamente a garantia física daquela que vendeu no CCAR mas aí eu calculo a média dos últimos 5 anos também para todo o conjunto das usinas que estão e esse passa a ser adotado a partir de maio de 2014 eu acho que a gente evoluiu bastante desde a primeira proposta pela questão da biomassa muito mais de um trabalho feito pelo CCE que identificou muito claramente a diferença de comportamento das usinas que são vendidas por mercado livre e por mercado regular a partir dos contratos e isso foi bem capturado nessa proposta que está bem tranquilo o IPCH também já tem um histórico e já tem uma forma de atualização da própria garantia física que eu acho que a gente deve levar sempre à medida que a gente identifica o comportamento que não é aquele do agente quando ele ofertou aquela usina seja no leilão colocou tudo isso não tem a realização daquela energia além de corrigir na representação dos modelos que também a gente reflita isso numa mudança mesmo da garantia física que é essa discussão que a gente tem feito com o Ministério e eu acho da eólica que eu acho que a gente ainda tem tanta dúvida porque a gente colocado no voto não tem ainda histórico não tem nada que é a única proposta minha que às vezes a gente já usar a média dos últimos cinco anos que pode ser que na avaliação que a gente faça lá chegue no final de 2013 achava que a gente devia ter uma nova avaliação da área técnica e ver o seguinte não nas primeiras usinas que entraram realmente está dando lá sei lá está dando uma média dos 79% que está dando aqui de realização de energia gerada em relação àquela que foi vendida nos leilões mas pode ser que é assim a medida que elas vão entrando nessa energia os outros leilões isso aí foi se ajustando e se caminha digamos por uma quase a totalidade dessa energia ou seja fatores de capacidades reais colocados ou o contrário piorou até a situação ou abaixou essa média nos últimos anos ou seja eu acho que haveria espaço para uma análise melhor no final de 2013 para verificar se ou seja seria ideal a gente nos considerar nessa média de 5 anos ou uma análise melhor da área técnica e dizer não peraí acho que está mudando muito o comportamento em função da entrada dessas novas usinas e tudo a gente reavaliar e voltar isso aqui para a diretoria ou sacramentar se não está legal a média de 5 anos está representando bem ou não você acha que cabe aqui um ajuste de repente fazemos no primeiro ano se a gente mostrar por exemplo que entre sei lá a partir de 10 a 13 os últimos 3 anos tem um comportamento muito diferente dos dois primeiros que considera os 3 últimos anos depois vai incorporando novos anos até formar essa massa da média de 5 anos que é tudo conjecturas que a gente ainda não sabe direito como é que vão comportar essas usinas que estão vendendo nesses leilões agora de regulado então a minha única desconforto que eu tenho realmente com a eólica que a minha proposta seria essa ou seja a vez já considerar a média de 5 anos que seja feita uma avaliação pela área no final de 2013 quando já vai ter mais histórico e aí podemos confirmar que não a média de 5 anos já representa bem e passamos a adotar isso a partir de maio de 2014 como está previsto ou na avaliação da área julgar isso não parece que houve uma mudança de comportamento e sugerir algum outro critério alguma média diferenciada que a gente adote essa mudança a partir de de maio de 2014 que eu acho que daria mais segurança para o que a gente está fazendo e Nelson vê se se compreendi a sua sugestão na verdade eu até vou vou fazer uma uma pequena adaptação na ideia ver se se atende na verdade aqui nós já estaríamos agora definindo o critério a ser adotado a partir de maio de 2014 como bem explicado e aí você está dizendo olha mas estamos definindo uma coisa futura que pode ser que o histórico que nós queremos primeiro conhecer para implementar isso vamos dizer assim não credencia a esse procedimento então talvez pudéssemos manter como está aqui a proposta e dizer antes x meses antes de implementar de entrar em vigor essa regra que a área avalia que a área traga uma avaliação do acontecido nesse período histórico que vai ser utilizado a partir de maio para que seja do conhecimento da diretoria para ela eventualmente ou ratificar ou eventualmente se entender pertinente retificar a linha mas talvez fosse o caso de já deixar a regra posta mas deixar a mensagem de que ou a orientação de que antes dessa data de maio com a antecedência que for recomendada a área traga essa experiência esse histórico digamos assim que será praticado naquela data de maio como como disse para que seja do conhecimento da diretoria e se entender que precisa fazer alguma algum ajuste vamos assim chamar faz o ajuste se entender que não é isso mesmo a regra já está posta e valendo com a devida antecedência eu não sei se isso atende essa sua acho que está bom aí se me permite uma sugestão nesse ponto tem um aspecto aqui que eu achei importante em relação a biomassa na apresentação isso foi demonstrado houve uma avaliação da CCA e também da SRG da efetiva geração das usinas da biomassa aí se verificou aquela discrepância entre o que é gerado no ambiente de contratação regulada e no ambiente de contratação livre e aí doutor a sugestão que faço é para que isso seja migrado para dentro do voto no voto tem uma passagem que fala que no caso do ambiente de contratação regulada como há cláusulas contratuais mais rígidas a contratação a geração se verificou muito próxima à contratação mas acho que não é nem na tese não é nem na retórica é dado empírico mesmo então acho que vale migrar e já está na apresentação quando mostra lá um determinado slide que fala que nas usinas a biomassa do ACR mais de 90% da garantia física está sendo observada então acho que vale migrar isso para dentro e aí linha com essa mesma percepção que a área teve a partir da sugestão da CCE com relação ao biomassa a gente pode ter observar também qual é a hora que está começando agora para o mercado livre eu achei que a proposta do doutor Nelson de fato segue essa mesma linha que a gente adotou já aqui com o biomassa aí a sugestão que eu faria doutor aí é na forma é a gente fazer já marcar a data na própria resolução em que a gente vai olhar o histórico e definir o critério como se fosse uma revisão própria de procedimento de análise de impacto regulatório que a gente fez naquela nova metodologia do leilão de ajuste a gente fixou uma data para revisá-lo aqui a gente marcaria uma data para a gente olhar o histórico dessas 141 usinas que vão entrar e aí diante desse histórico a gente definir o critério a minha sugestão é apenas essa que a gente marque na revisão a data para a gente deliberar isso essa sugestão é muito conveniente alinhada até com as colocações do Nelson pelo seguinte eu acho que o próprio Romeu também captou bem seu voto o histórico hoje das usinas eólicas eles não se prestam a balizar o histórico das usinas que vão atender o CCAR e o CER por que? em que pese foi colocado no voto que o Proinfa começou com a característica de usina que hoje não é mais aplicada mas que essa característica inicial representa 11% do programa e que as demais de 80% das usinas já estão aderentes à tecnologia nova a título de altura de torre gerador as condições desse parque não estão aderentes às condições dos parques que comercializaram nos leilões de energias nos LFA que deram origem ao CER e ao CCAR são condições de ventos completamente distintas que alocados esses equipamentos não vão refletir o mesmo histórico de ventos e essa sensibilidade da forma como está sendo conduzido está sendo capturado aqui nesse regulamento daí a importância da gente validar esse histórico numa data a ser encaminhada eu não sei se com essa sugestão do Julião Rui que a gente está prevendo um maio aí tem uns períodos todos aí sempre a gente já fecha quando acaba um mês por exemplo o ideal talvez pudesse fechar por exemplo o ano de 2013 por exemplo janeiro de 2014 é tempo suficiente para fazer isso validar e colocar porque talvez pudesse definir essa data porque teria já o ano de 2013 fechado minha sugestão seria essa entendendo que é possível fechar o ano de 2013 janeiro de 2014 portanto com a antecedência devida submeter esse histórico verificado à diretoria e acho que é importante também colocar então essa observação do Julião que a gente até observe se vai haver algum comportamento também distinto que agora está tendo realmente já um volume grande de autorizações que nós estamos fazendo para eólicas que estão indo diretamente para atender o mercado livre então que a gente também passe a monitorar também com essa separação de onde está atendendo porque eu acho que até mais até do que o aspecto que o André também colocou da evolução da tecnologia dentro do ProInfo mas também tem tem um aspecto até do contrato em si da forma de contratação vocês colocaram até na apresentação por um lado o cara perde muito também claro que perde se está deixando de gerar ele está diminuindo porque está faturando o ProInfo com valor extremamente elevado mas no contrato do CCAR é mais rigoroso isso é muito mais rigoroso ele paga mesmo ele tem muito mais risco então é por isso que eu acho que agora a gente também tem muita dúvida vocês colocaram bem esses fatores de capacidade de 60% 44% de média no mínimo a gente deixa a gente alerta então nada melhor do que a gente acompanhar verificar o que vai acontecer e aí sim dá para a gente fazer as devidas correções aí vale de fato a gente olhar como é que vai se dar essa geração das usinas contratadas na CR para eólica eu mencionei aquela questão da tese para o doutor Romil que no caso da biomassa tem o dado empírico mostrando que a geração está próxima a contratada mas no caso da biomassa o produtor controla o bagaço no caso da eólica não se controla vento eu tenho essa dúvida se o simples fato da cláusula ser mais rígida vai levar uma contratação a uma geração mais próxima da contratada para a eólica mas sem dúvida o que vai tirar essa nossa dúvida é a geração de fato é a observação disso é isso que eu queria falar o Julião já falou acho que embora eu respeite a opinião da CCL que o contrato regulado é mais rigoroso portanto gera mais mas o problema é físico se tem vento gera se tem biomassa gera não tem relação com o contrato mas o que custa caro armazenar biomassa assim como não tem vento mas de qualquer forma eu acho que a precaução é importante porque eu acho que o que vale mais é o que o André falou é muito possível que no caso das eólicas a tecnologia utilizada antes seja muito diferente dessas utilizadas no futuro que são as urinas licitadas de agora de ano e portanto acho que a amostra anterior é muito pequena para se determinar uma média de vento e tal o André colocou muito mas acho que o Julião também acho que isso justifica agora tem um risco porque se for esperar meado de 2014 para estar todo ano de 2013 então é bom lembrar que em 2001 2002 quando teve aquele problema que resultou no racionamento era porque tinha mais contrato do que garantia física essa precaução que a SRG está tendo agora mas acho que esse período não é tão grande a ponto de aumentar esse risco portanto eu acho que é válida a preocupação e sobretudo pela justificativa de que as tecnologias o que eu falei de tecnologia vale para os dois casos tanto para a biomassa quanto para as usinas eólicas que evoluiu bastante as caldeiras por causa de biomassa mais eficientes então eu acho que talvez valha a pena moderar o que eu acho que o Romeu já acatou a sugestão mas o argumento esse do contrato ele não é tão forte mas é problema de tecnologia eu sou mais a opinião do Julião porque na verdade é o seguinte bagaço tem lá porque é que dá a diferença nos dois ambientes agora eu acho que também isso não pode não se reproduzir na eólica que é o óleo que tu fala aquilo que é falado mesmo você não controla agora lá o curso bagaço por exemplo também é igual o do vento também o curso do areia v zero mas só que ele tem um curso da operação ele produz mais ou menos bagaço isso é verdade ele pode inclusive não compensar para ele se ele não tem um contrato regulado de venda não sei o que ele não é caro para mim eu botar meu processo em funcionamento e tudo mais deixa esse bagaço aqui estocado aí então a gente vê claramente pelo resultado que ele tem comportamento distinto acho que é a hora que de fato pode não acontecer nada disso porque vai ser muito mais de função dos estouros avaliação de vento se o cara está avaliando bem ou mal que vai dar muito mais resultado do que provavelmente o contrato só voltar ao tema para ver se está compreendido o que eu estou aqui entendendo que eu vou incorporar é a metodologia que proposta será a que vamos colocar no regulamento só apenas estão colocando que em janeiro de 2014 antes de colocar ali em prática será submetida à diretoria aquele histórico que nós achamos que vai credenciar a metodologia para que a diretoria ao conhecer daquele histórico vamos dizer assim ratifica ou eventualmente ajusta mas a metodologia já fica definida da forma como foi proposta é isso mesmo né é isso registro de que poucas vezes a gente saiu de uma divergência para uma convergência de forma tão harmônica né ficou até bonito bem observado de um acerto fica o registro submeto então a votação voto com o relator com os respectivos ajustes também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então com os ajustes já sugeridos então a diretoria decidiu por aprovar alteração da representação das usinas não simuladas individualmente que não iniciaram a operação comercial que traduz o artigo terceiro são quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos e dois mil e onze partilha só a partir do PMO de abril de dois mil e doze conforme a resolução anexa que eu entendi que realmente vai na própria minuta vai essa data né na própria resolução